Olha a garita mão, a garita, você sabia que o carro você pode sair quando ele para, ele só explode depois que para? É, só não saber. Você viu o tempão que eu fiquei no carro? É, você vai indo aí levando ali. Mais um pouquinho, é um pinguim. Caraca, senão você matou 11. Que isso? Não. O que? Sabe o que me lembra essa posição? O que? Quando você impressionou os grandes aí matando 15. Foi bem aí que você matou o último, lembra? Fui ligado. Caraca, esse cara é imortal. Não tomou muito tiro para demorar a morrer assim? Fogueira. Eu usou a fogueira. Peguei bala, graças a Deus, estava acabando. Você precisa ganhar essa partida, senão. Preciso, necessita, mas não tem gel, não tem nada mais. Mas pega a casa amarela. Deu só vontade, já viu os caras tudo ali em cima. Olha lá, demônio. Fique quietinho. Olha onde fechou, Gidão. Desgraçou tudo, Gidão. Tem gente em cima ainda? Espera. Desculpa o som de balas. Também. Ouço balas. Silenciadas ainda. Aí, ó. Saiu o carro preto aí, ó. Tá muito quebrado. E no carro? É, viado. Vai dar bom. Vou ficar aqui sentado no carona. Vou ficar aqui no carona aqui de... Mas aí é muita ousadia. É muita? Absurdo? Olha, tem um outro carro ali em cima que aquele cara vai pegar, ó. Não, vou ficar aqui ousado, assistindo. Ousadamente. Vou até tirar o som da música. Pronto. Um ousadão mestre. Um ousadão debochado. Ó, tô aqui. Tô quebrado. E eu aqui. Caguei pra partir, caguei. Caguei, caguei, caguei. Tomei capa. Agora vai, Serol, guys. Não. Ui. Não vai dar lugar. Você é muito rápido, Serol. Você fez treinamento? Aí, ó. Eu fiz... Direção defensiva. Pronto. Calma, demônio. Não tem ninguém, Costa. Ó, o capa. Fica tranquilo, Serol. Você já tá safe. Calma, calma, calma. Vai fechar pra você, Serol. Calma, vai fechar pra mim, gato. Calma. Você é muito... É, tranquilo, Serol. Ele vai roubar seu kill ali, ó, na esquerda. Não vai, meu. É amigo dele. Você pensa rápido assim desde quando, Serol? É, amigo, porque tem três pessoas vivas. E um era ele. Vai dar pra fazer, Serol. É ligado? Vai fechar no carro. Você corre e deita. Eu não quero brincar. Eu não quero. É ligado? Eu não quero brincar. Eu não quero. Vocês me traem. Eles me traem. Eu puxo a faca dele e ele me mata. Não, ele me mata. Ele me dá bala. Me dá like, Serol. Eu ganhei seis likes ainda. Não sei como. E reverenciarão a mim, Judão. Eu reivindicarei seu trono, gordo desgraçado. Judi, é muito apelão, cara. Foi eu que montei. Mas, esse aqui é o meu, né? Mas ainda tem algumas coisas pra mudar. Ó, vai vendo. Vai ver agora. Vai ver agora. É melhor sem mira. Deixa eu chegar mais perto. Olha a fama, hein? Caiu um. Caiu um. Com muita dificuldade. Olha lá. Eu tô com delay. O outro caiu também. Ô, Judão. Isso não é 100% do que eu tô querendo passar. Mas, já é um sinalzinho. Começou hoje, né, Rô? Comecei hoje, mano. Que sabe. Isso, exatamente isso aí. E dá pra jogar de fama, né, mano? Essa é a vantagem. Pera aí. Deixa eu pegar uma arma boa. Sub-capa. É isso que eu tô falando. Ah, sim. Eu consigo voltar. A usar fama, mas é muito difícil. Então, primeiro eu tô indo com as armas normais. Tá ligado? Então, aí tem que acostumar. Eu já tô... Eu tô com delay na hora de curar, mano. Que a cura ficava bem onde que atira. Tá ligado? Aí tá um pouco de delay, mas eu acho que vai. Uma semaninha. Uma semaninha eu serei reverenciado, Judão. Eu tô apanhando um pouco. Mas, Jud, pra botar gelo é muito rápido, Jud. Ô, Judão, olha pra botar gelo como é rápido. Assiste a live aí. Ó. Tô bem atirando e trocando com o cara, hein? Papapapapapapá. É, dá pra... É, dá pra... É, tem aqui e tem um lado que eu vou levar. Isso, hoje em dia eu tô sem kit. Eita, Coutinho. Você quer puxar o... Dá o puxadão já, insano. Eu vou cair. Tô sem. 2x2, hein? Ó o garanguejo. Ó o garanguejo. Já vi abaixadinho. Ó o poder da 12, Serol. Agora é só dosadão. Eita, quase foi, Jud, não. Mas dá 12 bagadas, pô. Essa quebra-osso, isso aí é o demônio, mano. Quebra-osso, tá maluco. Bora, arregaçada, mas... Bora. Se alguém me chamar, eu vou tomar ban. Ó o Gide, o Gide é um louco. Não vai dar ban, ele não é burro? Você dá cerca de 10 centavos pra ele todo dia. Ele não vai te banir, cara. Vai citar todo dia. Ah, o Smalley! Caralho, o pessoal tá xingando mesmo. Xinga mesmo, desgraçado. A AK é boa pra vocês, seus miseráveis. Você joga de AK? Você que tá me chamando de boa. Você pega a AK, você vê o Makai e fala... Achei a AK. Ó, caiu no carro. É isso aí, fica pra trás. Peguei a AK. Vou jogar de AK agora. Mentiroso. Eu já vi que o gato manda mesmo, viu? Quem manda é o gato. Para de babar uva agora não, viu? Chame ele de azedo. Ele parece ser azedo, Serol. É, Serol. Lembra sua live de moral, Serol. Parece azedo. Sei lá, o Serol tem cara de ser azedo. Se tu chupar o meu pinguello, vai sair assim. Ah, tu não lembra o Pinto, porra. Ah, o Pintinho com o pinguello. Como é que é o negócio que chama? Pinguello, o Pinguello. Não é que é o negócio branco? O Serol. Cara queigidão, cara queigidão. Ó o Serol. Não, mas tem o nome técnico pra isso. Tá onde, o Coutinho? Sei lá, velho. O Serol, o Serol branco do Pinto. Tá onde, Coutinho? Ah, galera. Pô, Linguinho. Tá aí, ó. Aí, o Polenguinho aí, ó. Aí, dentro, aí dentro do Polenguinho. Tá ótimo. Então tem Vima e tem lá. Ele vai subir na guarita achando que vai ficar vivo, ó, ó. Gato, miado já, gato. Tem um só, Gidão, um só. Ah, 77, ó. Tem um cara aqui na torre também, Gidão. Me fudir, me fudir. Me fudir, um de cada lado agora, ó. Me fudir. Ai. Roubaram o meu kill, Serol!